Bem, vamos ter agora um painel dentro do esquema que se intitula-se Tributação e Desenvolvimento, que, para mim, já agradecendo o convite formulado para estar aqui na condição de presidente mesa, ele é extremamente caro, já que me parece que se discute bastante a tributação, mas a tributação tem que ter um motivo, a receita pública e a sua aplicação, que me parece que vincula-se ao lado do direito financeiro. Então, esse painel, com esse título Tributação e Desenvolvimento, permitirá que as pessoas capacitadíssimas que encontram-se nessa mesa possam, enfrentando essa matéria, nos dar luzes quanto a essa carga tributária extremamente impactante que hoje se encontra no Brasil, que a receita admite situar-se em percentual por volta de 35% do PIB. E alguns institutos mencionam que já se encontra em patamar perto de 40% desse PIB, dois terços dessa receita administrada pela União, sobrando muito pouco aos estados e municípios. E esse cálculo mesmo, ele é extremamente dificultado em função de que a contabilidade governamental hoje, ela tem uma metodologia bastante precária para podermos chegar no quantitativo desses valores. Esse é um tema também que merece ser enfrentado, é um gancho bastante importante com o direito financeiro, que pode ser visto hoje por uma lei desconhecida, a lei de responsabilidade fiscal, que acaba vinculando extremamente a receita frente a algumas despesas que me parece que devem ser rediscutidas para que a tributação tenha algum vínculo com o desenvolvimento nacional. Outro problema também bastante vital que a tributação hoje, ela encontra óbvices no sentido de conduzir ao desenvolvimento o nosso país, é na necessidade de obtenção desses superávios orçamentários extremamente impactantes para pagar dívida, já que isso também é uma determinação da nossa lei de responsabilidade fiscal. No caso do Estado do Rio Grande do Sul, a tributação, eu venho de lá, Porto Alegre, hoje vem sendo extremamente debatida e será debatida já na próxima semana a nossa Assembleia Legislativa, tendo em vista que diversas empresas do nosso Vale dos Sinos estão se mudando para o Ceará, para o Nordeste, em função daquela questão da desoneração das exportações que o nosso governador não encontra os recursos orçamentários vindos da União para ressarcir estes exportadores. Então, dentro desse cenário extremamente importante, é que me parece que esse título, no dia de hoje, antevendo o final deste Congresso, ele já desempenha um papel de nos provocar a pensar o porquê da tributação, o seu nível, as suas causas, os seus motivos e nada mais justo que as pessoas proeminentes que aqui estão possam expor aos senhores o conteúdo do seu pensamento. O cerimonial me deu aqui uma missão também extremamente difícil de tentar reduzir, e certamente cometerei algumas barbaridades em termos de escolha, o currículo de todos que se encontram aqui na mesa, todos com um volume extremamente significativo, e começarei então com o professor doutor Ives Ganda da Silva Martins, que é bacharel em Direito pela USP, especialista em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP, especialista em Ciência das Finanças também pela USP, doutor em Direito pela Universidade de Mackenzie, professor titular de Direito Econômico de Direito Constitucional na Universidade de Mackenzie, onde também é professor emérito, é professor emérito da Universidade Paulista, professor emérito da Escola de Comando Maior do Exército, doutor honoris causa da Universidade de Craiova, Romênia, aí segue extremamente grande o currículo, e temos um resumo final aqui de mais de 50 livros individuais, 200 em coautoria, mil estudos sobre Direito, Economia, Filosofia, Política, História, Literatura, Sociologia e Música em países como Alemanha, Angola, Argentina, Bahamas, Bélgica, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, Espanha e Estados Unidos, eu passaria tarde aqui lendo, e também mais, e aí me parece que é uma contribuição extremamente importante no dia a dia da tributação, mais de 3 mil artigos publicados em jornais brasileiros e estrangeiros. Com o senhor, sua excelência, doutor Ives Ganda da Silva Martins. Não usarei computadores, nem instrumentos, e utilizarei apenas o velho hábito de um professor de 70 anos da palavra. Agradeço a apresentação do Luiz, evidentemente exagerada, e de participar na banca com o Cid Jorge Costa e Ari Osvaldo de Matos Filhos, dois especialistas no tema de tributação e desenvolvimento. E comentar mais uma vez o Paulo Basco Carvalho por essa iniciativa, os congressos que Paulo dirige, são sempre congressos muito bem organizados e de alta densidade, de grande conteúdo. Ainda recentemente foi homenageado no estado do Rio Grande do Norte, com um congresso também, em que praticamente a população do Nordeste especializada esteve presente. E Paulo merece o que tem merecido no Brasil inteiro, essa demonstração de carinho pela sua competência. Quando ele recebeu o prêmio de tributarista do ano, este ano, eu, ao saudá-lo, fiz uma observação que me parece muito pertinente ao Paulo. Na Academia de Letras da França, quem entra, há uma estátua de Voltaire. Voltaire nunca foi da Academia de Letras, da Academia Francesa de Letras. E há a seguinte observação. A Academia não faz falta a glória de Voltaire, mas Voltaire fez falta a glória da Academia. E Paulo, quando ele assumiu, disse, se ele não tivesse o prêmio de tributarista do ano, evidentemente esse prêmio não faria falta ao Paulo, mas faria falta aos confrades que tinham recebido o prêmio. Essa é a figura maiúscula de quem está organizando. Fez essa apresentação, agradecimento ao Paulo pelo congresso que organizou e peço que me desconte essa apresentação para ter os 20 minutos regulamentares. Eu passo diretamente ao tema. Eu publiquei recentemente um livro chamado Uma Teoria do Tributo. E nele eu procuro analisar o tributo à luz do direito, da economia, da filosofia, da história, da sociologia e da política. Porque é interessante, como nós sempre, ao examinarmos o tributo, nós temos tido uma preocupação de analisá-lo segmentadamente. Nós, juristas, ficamos com a preocupação da forma, da liturgia das formas que é importante, como a forma de garantia do contribuinte. Ficamos preocupados com uma série de teorias, mas, na verdade, nós pouca influência exercemos na formulação de teorias tributárias justas do ponto de vista jurídico, na medida em que nós não somos os formuladores do fenômeno sobre o qual incide a imposição. Por outro lado, se nós analisarmos os tratadistas em matéria de economia, Eugênio Montora, especialista em finanças, sabe disso, já tivemos em bancas examinadoras juntos, não sobre direito, mas sobre finanças públicas, sabe perfeitamente que também o seu enfoque, não é um enfoque em que se procura ter a garantia da liturgia das formas, mas, fundamentalmente, trabalhar com eficácia, com eficiência do tributo. Por outro lado, a justiça que se poderia levar para o campo da moral, e que os filósofos poderiam examinar, no máximo que nós encontramos, aquelas formulações, e que a lei tem que ser justa, Tomás de Aquino fala nas leis injustas, que não teria que ser obedecido, Cícero também, mas o João Fines, recentemente professor de Oxford, quando examina a justiça em Tomás de Aquino, mostra a importância do direito na formulação da sua filosofia, o certo é que também não é um tema dos mais apreciados. Para os sociólogos, o tributo tem que ser socialmente justo. A função do tributo é uma função social, sem perceber até que ponto o Estado é realmente um elemento, uma instituição que faz justiça social através dos tributos. E se nós analisarmos a história, o que nós vamos verificar, que o tributo foi apenas um instrumento de poder para quem examina a história desde a pré-história. Este grande jurista e financista japonês, Ania Ito, no seu livro de 53, sobre ensaios sobre vivências públicas, que o Alcides conhece, o Leomar, ele dizia o seguinte, o único tributo justo, efetivamente, eram os das primeiras tribos, quando a aldeia tinha que se proteger contra o inimigo externo e todo mundo tinha que trabalhar com o seu tributo in natura, o seu esforço físico para criar uma paliçada a fim de se proteger do inimigo. No momento em que o homem, o poder, vai se distanciando do povo, em que os detentores do poder vão se sentindo como pessoas separadas da comunidade normal e como se fossem distinguidos pelos deuses, nós passamos a ter o tributo como um instrumento de poder. Quando Kant, por exemplo, na paz perpétua, diz, no dia em que nós tivermos a paz, nós encontraremos, eliminaremos a guerra, no dia em que tivermos só repúblicas, nós eliminaremos as regras, e quando ele falava em repúblicas, ele falava em democracia, o que ele, evidentemente, estava pretendendo dizer é o seguinte, no dia em que o povo puder decidir, como o povo não gosta de guerras, como o povo gosta de justiça, nós teremos o sistema ideal e as guerras terminarão, e aí está a essência do pensamento dele no seu paz perpétua. E a verdade é que o poder, ele sempre tem formas diferentes de conseguir, nas democracias, nas repúblicas, na manipulação da opinião pública, no endeusamento do Estado, etc., de encontrar soluções em que nem as guerras terminam, nem a justiça da tributação se consegue. E é por essa razão que, através da história e da política, nós também analisamos sempre o tributo, não à luz de uma integração de todas as ciências. O que eu procurei nesse livro era demonstrar que há possibilidade de todos nós refletirmos sobre o tributo, ou sobre o poder impositivo, à luz do direito, da economia, da filosofia, da história, da política e da sociologia. E, na minha opinião, só assim, é que nós podemos falar em tributo como instrumento de desenvolvimento. Porque, na verdade, a aplicação do tributo como instrumento de desenvolvimento depende fundamentalmente da integração dos cientistas, dos especialistas de todas essas áreas. O que nós vemos, por exemplo, num momento, aliás, muito bem apresentado pelo Luiz, presidente da mesa, quando ele declara, entende que a carga tributária nossa é 35 para um e 38 para outros, quando, na prática, os que dizem que é 38%, acrescentam ao cálculo da Receita Federal também as penalidades tributárias, as sanções tributárias, quem leu o artigo 113 do Código Tributário Nacional encontra a seguinte observação. Obrigação tributária conforme a penalidade e tributo. Penalidade é obrigação tributária. Teria que ser computada. Aquela penalidade que entra tem que ser calculada em nível daquela carga arrecadada. Porque, quando se fala em carga tributária, está se falando na arrecadação, naquele dinheiro que bateu nas burras estatais e pode ser quantificado. Agora, se nós verificarmos o que existe de tributação na legislação, nós vamos ficar profundamente assustados. Não há país que possa se desenvolver com 38% de carga tributária e se admitirmos o dado mais conservador possível. Isto é, o dado de que a sonegação estaria como alguns elementos da Receita e altamente qualificados. Define que não deve ultrapassar mais do que 35%. Como o PIB é facilmente quantificado, hoje nós teríamos os 35% sendo acrescentados sobre os 38%, o que vale dizer, se nós pegarmos, multiplicarmos isso, teremos pelo menos mais uns 12%, o que levaria a carga tributária de 38% para 50% ou 52% carga tributária no papel. Mas se nós analisarmos um outro dado para mostrar como nós estamos parados no tempo, se compararmos com os países emergentes, se nós analisarmos, eu trouxe depois, eu poderei, se quiserem tirar, uma Xerox, eu tenho aqui a carga tributária dos 25 países da União Europeia, o que está na lei, de todos os tributos fundamentais e é um único quadro, é muito fácil de visualizar, eu poderia deixar para isso, que quisessem poderiam ter a cópia deste quadro. O que nós vamos verificar é o seguinte, que os países desenvolvidos têm carga tributária de 30% a mais, isto é, carga arrecadada, de 30% ou mais, porque são países prestadores de serviços públicos. Os países emergentes têm carga tributária em torno de 20%, ou menos, porque, na verdade, eles obrigam os seus cidadãos a se autoprestarem em serviços públicos. A grande característica, o grande diferencial dos países emergentes é que os países que não prestam serviços públicos, a carga tributária é baixa, porque o cidadão paga o tributo da autoprestação de serviços públicos. Enquanto que nos países desenvolvidos, pegamos a Suécia, por exemplo, porque é um exemplo típico, o cidadão nasce. E até o momento, depois que pudesse me arrumar, até o momento, eu nem pensei que pudesse estar hoje, porque estava afônico há dois dias atrás, sem poder dizer uma palavra. A carga tributária na Suécia, o cidadão nasce. Não tem mais nenhuma preocupação até morrer. Tanto o Estado pensa no cidadão, que ele, perdendo o encanto de ter que lutar pela vida, um dos mais altos índices de suicídio, se tem pelo tédio da vida na Suécia. O que vale dizer, nesses países a carga tributária é alta, mas há contrapartida de serviços públicos. Ora, vamos pegar, por exemplo, os países diretamente concorrentes em matéria de economia com o Brasil. Se nós examinarmos os cinco países, eu coloco a Argentina ainda de lado, porque o PIB da Argentina é um PIB, mais ou menos semelhante ao PIB de São Paulo. Eu pego México, que tem um PIB superior ao Brasil, Rússia, que tem um PIB, este ano, igual ao do Brasil, China, que tem um PIB muito superior ao Brasil, apesar de 94 ser inferior, Índia, que tem um PIB superior ao Brasil, apesar de serem 88 superior, inferior ao Brasil, e o Brasil. Em todos esses países, a carga tributária está em torno de 20% ou menos, entre 16% e 20% do PIB, e nós temos 38%, e temos que concorrer no mercado internacional e no mercado interno com esses países. O que vale dizer, um dos elementos que efetivamente não permite o crescimento do país no mercado internacional, em PIB interno, decorre fundamentalmente do alto peso da carga tributária. Se nós analisarmos o seguinte, há dois meses atrás, a CEPAL, o Eugênio Montoro, eu falo sempre no Eugênio, porque é matéria da nossa reflexão permanente, a CEPAL lançava uma perspectiva do desenvolvimento dos países da América Latina para o ano de 2005. E dois aspectos me impressionaram sobremaneira. O primeiro deles dizia o seguinte, a média de crescimento da América Latina vai ser de 4,3%, porque um país com o peso que tem reduziu a média de crescimento da América Latina, que é o Brasil, que está previsto um crescimento de 3,5%. O segundo dado que mais me impressionou, o Brasil ficará em crescimento na América Latina apenas à frente de dois países, Haiti e El Salvador. Todos os outros crescerão mais do que o Brasil. Isto há dois meses atrás. Com a má performance do último trimestre, já se prevê um crescimento de 2,8%, se não for menor para este ano. O que nos leva a estar no último lugar de crescimento na América Latina. O que vale dizer, com o peso dos nossos tributos, o peso dos nossos juros, e com a máquina administrativa esclerosada das entidades administrativas, o Brasil só cresceu naquele período considerado um grande período do governo pelo efeito maré. O barco do Brasil é tão pesado em matéria de economia que o efeito maré levava qualquer barco à frente, mas o seu peso não dava velocidade que os outros países. Com toda a crise argentina, é bem verdade que eles tiveram um ou dois anos de problemas sérios, ela tem crescido na média de 7,5%, 9% ao ano. Para não falar da China, em que a tributação não existe, os encargos trabalhistas não existem, só existe um sistema ditatorial, mas em matéria de economia, são talvez os nossos concorrentes mais eficientes e menos escrupulosos, e por esta razão, ganham o nosso mercado externo e começam a inviabilizar empresas internamente, porque não há como concorrer com a nossa carga tributária, com os nossos juros, com as nossas dificuldades administrativas para fundar uma empresa, para suportar uma empresa, com os produtos chineses que chegam. Outro dia li algo que me impressionou negativamente, a Caixa Econômica Federal, por uma questão do princípio da eficiência, que é princípio constitucional, resolveu comprar os brindes de Natal na China, porque o preço era mais barato do que os produtores nacionais. Do ponto de vista de princípio da eficiência, excelente, canetas, agendas, etc. Do ponto de vista de geração de empregos no Brasil, algo que só é possível porque nós não temos condições de concorrer com a carga tributária, que temos com juros calibrados, não que não tenham que ser superiores, mas, na minha opinião, calibrados excessivamente, e com a máquina administrativa, que dificulta, está esclerosada, apesar da lei de responsabilidade fiscal, consideravelmente, a nossa evolução. Eu estou absolutamente convencido que a grande reforma tributária que o Brasil tem que fazer é uma reforma administrativa. Porque não adianta chegar para o secretário da Receita Federal ou chegar para o poder impositivo e dizer, os senhores têm que reduzir, porque eles têm que suportar as despesas. E se nós não diminuirmos as despesas, é evidente que o que podemos é melhorar a técnica de cobrança, melhorar o sistema, mas nunca respeitaremos os princípios fundamentais como de capacidade contributiva, etc. O governo precisa de recursos. O Brasil não tem política monetária, política tributária. O país tem apenas uma política de arrecadação. e onde eles possam tirar, independente daquilo que podem causar pelos setores, vão retirar, porque precisam fechar as contas em matéria de lei de responsabilidade fiscal. E com a necessidade de superávit primário, que é fundamental, pelo menos, para manter um dos pontos em que o governo, felizmente, até agora não caiu, mas a cena que pode cair na tentação de manter a maior estável sem que haja uma inflação fora do controle e as metas de inflação têm sido um sistema que, na minha opinião, demonstrou o seu sucesso desde a política de Fernando Henrique, seguido pelos diversos, anunciando aquele período trágico das crises asiáticas, a Rússia, etc., que provocou um descompasso a perda de reservas. A verdade é que nós podemos correr o risco de termos no ano de 2006 um certo descompasso nesse campo com o que? Com máquina esclerosada, com uma não avaliação correta dos investimentos que partam a ser investimentos eleitorais, não em infraestrutura, nós correremos o risco de ter o único trunfo possivelmente afundando. Estou convencido se nós não começarmos a reforma tributária pela reforma administrativa, não atacar a política de juros sim na calibragem, mas não no mecanismo que está correto, mas atacar a redução da dimensão do Estado. E quando eu falo Estado, preservando a burocracia profissionalizada, porque a burocracia profissionalizada é aquela que nos países parlamentaristas dão estabilidades ao sistema. E nós temos aqui a burocracia profissionalizada e também uma série de amigos do rei, dos corregionários, que em cada governo vão se inquistando e que torna evidentemente uma máquina muito pesada e a multiplicação das obrigações e a dificuldade das empresas, e eu considero que ser até empresário no Brasil é um verdadeiro milagre. Ou ele vive da sonegação, ou ele para sobreviver tem que ser um gênio com essa carga tributária maior do mundo considerando esses três fatores. Com esses juros os maiores do mundo só comparando com a de Turquia e com essa máquina que não se encontra nem na China, nem na Índia, nem no México e nem na Rússia que são os nossos concorrentes diretos em matéria de país emergente considerado. Mas nesses cinco minutos que me faltam, eu gostaria de ter entretanto algumas considerações também sobre a minha, na minha opinião, uma das grandes dificuldades que temos pela distorção do sistema. Considero que o sistema colocado no Brasil de dar ao ICMS um imposto de vocação nacional uma vocação regional não há possibilidade de solução. Todas as vezes que Alcides e eu fomos ao Congresso ou a Oriasvaldo também desde 87 nós percebemos que não há solução para o ICMS. Alcides tem uma posição mais conservadora, eu sou um crítico da regionalização e favorável à federalização. O que é que ocorre? O nosso ICMS é um dos grandes instrumentos de fraude no país. Tudo é possível através do ICMS. As notas turísticas, as guerras fiscais, criamos uma federação de inimigos, o CONFAS não aprova os incentivos, um imposto que não poderia dar possibilidades a incentivos fiscais têm, na prática e incentivos financeiros, se nós não solucionarmos o problema do ICMS. E quando eu falo federalizar, não é deixar que a União defina, é ter uma única legislação exclusiva, não a lei complementar 87 que regula alguns aspectos, mas uma legislação nacional dada pelo organismo da federação com toda a arrecadação sendo evidentemente feita pelos estados, mas todos tendo que obedecer e com a necessidade de não se permitir incentivos de nenhuma forma fiscais e financeiros, e financeiros relacionados ao ICMS e efetivamente não permitir que haja o direito a crédito nos outros estados de um lado ou então não permitir incentivos de nenhuma forma. Caso contrário, como os estados não querem terminar a guerra fiscal, problema de regime de destino, regime de origem, vamos adotar isso, é bobagem, porque a verdade é que quando se discute reforma tributária no Congresso, o que eu tenho visto em todas as audiências públicas tem aparecido, cada um está pretendendo aumentar a sua capacidade de cobrar mais tributos. Reforma tributária, para nós, contribuintes, seria uma reforma justa, para eles que vão discutir lá, é como obtermos mais arrecadação. Então temos alguns aspectos divertidíssimos. A Europa tem um imposto valor agregado com um regime de operações internações, único, não adotaram ainda a Câmara de Compensações, creio eu, desde o tratado de Maastricht, e preferem continuar com o sistema clássico, manda a mercadoria e é cobrado no Estado e o IVA, e para todas as operações eles têm um único tributo. O resto é algo, por exemplo, em Portugal, dois tributos, pessoas jurídicas, imposto de renda físicas e jurídicas, e o IVA representa 90% da arrecadação. Nós temos IPI, ICMS, ISS, a CIDES, a COFINS, o PIS, e a CPMF, porque a CPMF é um tributo que incide sobre todas as operações no momento em que está pagando, todas incidências indiretas. Como é que se pode fazer uma política tributária adequada se nós temos diversos poderes todos incidindo sobre o mesmo fato gerador e a União se protegendo com uma descuração completa das contribuições porque não quer partilhar IPI e não quer e o imposto de renda é obrigado a partilhar, mas o IPI ela desinteressou-se pelo IPI porque tem a arrecadação fantástica da COFINS e do PIS e na CIDES só para poder aprovar o DRU e a CPMF e prorrogação é que eles concordaram em transferir uma parte para estados e municípios. Se nós não solucionarmos o problema do ICMS não haverá técnica possível. Não é possível que todos os países do mundo sejam incapazes, não tenham a genialidade dos brasileiros e tenham o IVA e não tenham problemas e nós que somos os gênios não conseguiríamos solucionar um problema tão simples quanto o ICMS. Isso me parece um problema fundamental. Não haverá reforma tributária possível sem a reforma administrativa e sem a reforma do ICMS que não poderá continuar cada estado definindo e sem uma regulação que tivesse esse caráter nacional. E só para terminar eu considero também extremamente importante que se a União tem esse nível impositivo que chegou eu me lembro quando nós discutíamos em 87 e 88 nas audiências públicas principalmente em 87 que foram as primeiras audiências antes de eles tomarem uma posição na subcomissão de tributos em que a grande discussão se colocava nós vamos estamos transferindo 33% de IPI imposto de renda para estados e municípios chegar a 47% é um verdadeiro absurdo e os estados e os municípios hoje tem uma parcela pequena a União tem quase 50% ou mais hoje a União tem mais de 60% estados e municípios ficaram com menos de 40% em parte por responsabilidade deles quando os municípios não querem exercer seu poder impositivo em relação ao ISS ou quando os estados dão isenção em relação ao ICMS evidentemente estão renunciando à receita e não podem reclamar da União mas houve um avanço monumental da União com o COFINS com o PIS com a CIDES do FIM Social daquele 0,5% quase franciscano quase de carmelita descalça que quando o Figueiredo lançou todos nós criticamos hoje nós estamos com 7,6 e 1,65% do PIS dois tributos que não se partilham que são tributos indiretos que não tem nenhum sentido social então me parece que outro ponto terceiro para se poder pensar é efetivamente como repensar se a União arrecada mais tem que pensar em políticas regionais como fazia antes todos nós criticamos o regime militar e eu que fui inclusive outro dia vi que meu nome está naquela relação dos 28 mil que eles vão revelar e já acessei mas eles ainda não revelaram mas consegui pegar e eu quero saber quais as informações que ele tinha no tempo da revolução eu fui perseguido e nunca pensei em indenização em indenização acho que é dinheiro do povo nos tem que tirar a verdade é a seguinte é que naquela época havia políticas regionais apesar de ser uma federação centralizada hoje a União não faz políticas regionais e a existência de políticas regionais não permite um desenvolvimento adequado como deveria haver porque tem que viver a custa dos seus próprios recursos e criamos uma federação de inimigos cada estado procurando tirar investimento dos outros dentro desta linha é que eu teria trazer para a reflexão dos senhores esses pontos considero que política de arrecadação vai inviabilizar ainda mais o país em relação a todos os nossos concorrentes emergentes se continuarmos exclusivamente com políticas de arrecadações autuações absolutamente inviáveis as pressões do governo para conseguir cada vez mais arrecadar fazendo com que nós sejamos verdadeiros escravos da gleba isso não leva ao desenvolvimento política de arrecadação pode gerar um recurso imediato mas mata essas galinhas dos ovos de ouro e vamos facilitar os nossos concorrentes que começam a invadir o Brasil principalmente a China que vai ser o grande perigo econômico em 2006 2007 2008 o que nós precisaríamos era o seguinte uma política tributária de desenvolvimento eu sempre conto e muitos senhores já ouviram essa história com que eu termino a história do povo árabe que eu sempre admiro do filho de um beduíno conversando com seu pai e o pai disse filho se você estiver no deserto sem ração de água com uma porção de água você tomaria ou daria para o seu camelo e o filho disse eu tomaria o pai disse está errado você deveria dar para o camelo porque você tomando morre o camelo e você morre depois e você dando para o camelo o camelo ainda pode levar no oásis e vocês dois se salvarão o que nós precisamos é fazer com que o estado acredite no camelo da sociedade que paga tributos e dê água para a sociedade sobreviver para que nós possamos marchar porque o verdadeiro objetivo de uma política tributária não é a arrecadação é a justiça fiscal de um lado e o desenvolvimento do outro quando há justiça fiscal e desenvolvimento a arrecadação é mera decorrência muito obrigado ao tempo agradecemos a brilhante exposição do professor Ives eu relembro aos congressistas por indicação do cerimonial que as perguntas devem ser dirigidas com identificação e endereço de e-mail tendo em vista eu exigo o tempo que haveria para a sua solução passo agora a igualmente e na pessoa do Torrico agradeço novamente a indicação para estar nessa mesa pela admiração que nutro ao professor Alcides que quase que já conheço o currículo de sua excelência decor já que tenho tido a honra de apresentá-lo em alguns eventos o professor Alcides igualmente possui uma biografia extremamente extensa mais de 117 notas técnicas publicações livros artigos e me pediu no intervalo que fosse bem mais resumido na sua qualificação então o professor Alcides é doutor em direito pela Universidade de São Paulo livre docente em direito pela faculdade de direito da mesma Universidade de São Paulo professor titular aposentado de direito econômico e financeiro da faculdade de direito da Universidade de São Paulo é professor do curso de pós-graduação da faculdade de direito da Universidade de Mackenzie é sócio fundador e atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro com muita honra que passa a palavra ao senhor professor Alcides para suas considerações antes de mais nada eu quero agradecer a generosidade do nosso presidente da mesa mas eu não esqueço de lembrar que currículo muito extenso só significa uma coisa que a gente está ficando velho mesmo então é só isto para falar sobre tributação e desenvolvimento isso apresenta tantas facetas que é difícil eu vou escolher algumas e vou tentar dizer alguma coisa a primeira é que a tributação sozinha não promove desenvolvimento nenhum mas sozinha pode atrapalhar o desenvolvimento e muito como de resto está acontecendo agora no Brasil eu lhes diria que o sistema nossa tributação tal como é feita atualmente é realmente um obstáculo ao desenvolvimento em primeiro lugar a estrutura da tributação se nós pegamos os dados da arrecadação efetiva vamos ver que a tributação no Brasil é altamente regressiva e isso eu não preciso nem dizer o que significa significa apenas só este aspecto que quem tem menos acaba ficando ainda com menos dinheiro no bolso e quem tem mais acaba ficando com mais o que que isso vai com o desenvolvimento vai que ninguém desenvolve coisa nenhuma se não houver um mercado para consumir e acontece que não havendo poder aquisitivo obviamente uma parte cortada pela pela tributação e de maneira muito regressiva não existe este poder aquisitivo ou pelo menos é muito baixo e é isto que é um dos primeiros problemas do sistema tributário brasileiro o segundo problema é esta carga excessiva mas eu não vou falar disso porque o caro Ives já falou e com muito mais competência do que eu apenas eu quero salientar o seguinte eu creio que não adianta ficarmos discutindo a carga excessiva a carga tributária excessiva creio também que toda a gritaria toda a ação tudo que se diz devia ser voltado isto sim contra a despesa excessiva porque enquanto nós tivermos esta despesa há que ter esta arrecadação porque senão o Brasil vai pelo caminho da Argentina em um prazo muito curto não tem solução nós temos é que resolver o problema da despesa a irracionalidade muitas e muitas vezes presente no serviço público a ineficiência na despesa eu lembro que um governo para trás quando sumiu viu mandou fazer um levantamento do número de obras públicas começadas e paradas eram 4 mil tudo isso é dinheiro jogado fora aliás a imagem para mim é lá aqui na zona norte de São Paulo existe um prédio que é ao que me dizem era da polícia militar era para pôr não sei o que lá o prédio foi começado a estrutura está lá e já tem uns 25 a 30 anos que a estrutura está lá sem que ninguém mexa nada quer dizer dinheiro jogado fora estou dando só exemplos locais que aí todo mundo conhece o prédio da Eletropal ali na Marginal aquilo foi um dinheiro jogado não diria tão jogado fora mas é um dinheiro desperdiçado e assim por diante então é preciso acabar com este desperdício o Brasil não tem todo este dinheiro há que ter uma continuidade administrativa e aí passa até por outros caminhos o Brasil tem um excesso um excesso se me permite o pleonasmo um excesso excessivo de cargos em comissão um presidente da república tem que nomear 22 mil cargos em comissão esse deve estar reduzido uns mil cargos em comissão e olha lá o resto tem que ser um corpo estável e que desse continuidade e esses cargos em comissão é pior ainda não é nomear quando começa um governo e vem outro e traz outra leva não no meio durante o mandato presidencial há uma certa rotatividade então com isto cria-se uma imensa instabilidade e isto é fonte de despesa absolutamente inútil eu não vou me estender sobre esta esta este excesso de despesa que se torna ela sim uma drenagem de recursos que podiam estar no setor produtivo para o setor público que vai empregar não todo evidentemente não vou dizer esse extremo não mas uma boa parte de maneira absolutamente esterilizante improdutiva e tudo mais um outro problema é na constituição atual o esvaziamento dos estados é uma coisa interessante é uma coisa muito interessante examinar as constituições brasileiras a partir de 1891 mas eu voltarei a isto um pouco depois agora só queria falar neste esvaziamento dos estados leiam a constituição e vejam os poderes legislativos que foram reservados aos estados para ter uma noção não precisa nem ler a constituição basta ler a emenda das leis aprovadas pelas assembleias legislativas no ano qualquer que ele seja no ano corrente por exemplo que já está no fim vai se ver que a maior parte desses projetos aprovados e que se transformaram em lei é absolutamente irrelevante mas isso tem outra consequência os estados ficaram sem meios de ter uma atuação de qualquer forma na economia a não ser por via da despesa e aí lançam mão de outros remédios que são totalmente para começo de conversa inconstitucionais e para fim de conversa bastante equivocados eu me refiro por exemplo a esses incentivos fiscais baseados no ICMS que é o imposto mais contraindicado para fazer política econômica não tem não há como qualificar isto no entanto é o que os estados tem a mão e estão usando de maneira equivocada por outro lado nós olhamos agora o sistema tributário e vemos a confusão que está formada aliás em quase todos os pontos mas a confusão formada pelo ICMS e ISS para início de conversa são dois impostos cuja proximidade aconselharia que se juntassem num só mas não é sair por aí falando não o IVA o IVA o IVA é claro que o IVA também não é uma coisa muito simples basta ver o que acontece na União Europeia não é uma coisa muito simples é ensado também de problemas é ensado de problemas e da simplicidade aparente que aparece naquele cérebro de livrinho do Maurice Lorret que foi o grande teórico disto na França La Taxe sur la Valère ajouté a grande simplicidade aparente até a complexidade real nós vemos que há uma distância muito grande e lá também é complexo de qualquer forma ainda mais cobrado por jurisdições diferentes torna-se ainda mais complexo no Brasil isto podia ser ter esta complexidade até reduzida nessas operações interestaduais se tivesse sido adotado o princípio do destino e não o da origem mas notem bem eu já andei muito metido em estudos sobre a adoção do princípio da origem e posso lhes dizer que não é nada fácil e que até agora não se descobriu um sistema bom que seja imune a uma sonegação desenfreada porque todo mundo sabe que cada vez que eu passo de uma jurisdição para outra com isenção ou que não pago imposto está aberto o caminho à sonegação e eu preciso de um bom controle controle de fronteiras é praticamente impossível no país do tamanho do Brasil preciso de outros tipos de controle quais sejam isso já foi objeto de muita discussão em círculos fechados é verdade mas até agora não se conseguiu descobrir uma solução uma solução que todos entendam se não digo esplêndida pelo menos factível em todo caso com o princípio do destino cada um cada estado moldaria o imposto a sua a sua feição e poderia tirar dele um maior proveito a mesma coisa esta proximidade com o ISS é claro que eu não iria não seria para incorporar todos os serviços para dentro do ICMS não há serviços cuja prestação cujos reflexos econômicos são puramente locais ninguém iria pensar em impor um salão de beleza um salão de barbeiro coisas assim dentro de um sistema desse não teria sentido essa tributação teria que continuar puramente local e é o que eu lhes digo que até para fazer isso juntar os dois impostos é uma tarefa delicada e que precisa ser muito bem pensada há outros pontos ainda e agora é claro que este problema do ICMS e do ISS prejudica o desenvolvimento pela confusão que instalam e o dinheiro que custa esta confusão para os contribuintes eu não vou nem mencionar por exemplo os celebrados convênios do CONFAS que são num número absolutamente excessivo e que são de difícil manuseio pelos contribuintes inclusive pela maneira pela qual são formulados ainda mais criaram-se alíquotas ditas de fronteira para passar de um estado para outro diferentes das internas sendo que são duas alíquotas e não uma só eu não haveria tempo suficiente nem é propósito destas palavras mencionar todos os problemas que resultam daí todas as manobras que se fazem até desembocar numa manobra que eu chamaria de descarada descarada mesmo de muitos estados que eles fazem uma fraude dão o crédito dito presumido para atacadista e o atacadista vai lá ele recebe um por cento e o resto crédito presumido e com isto evita-se essa história das alíquotas interestaduais mesmo porque imagine um alguém estabelecido em São Paulo que vai mandar um comerciante um atacadista estabelecido em São Paulo que vai mandar mercadoria cuja freguesia está situada só no norte e nordeste vai mandar sempre com sete por cento quer dizer ele vai ter crédito sobrando crédito de CMS crescentes sem solução porque no Brasil o poder público acha que tem o direito divino de não devolver o que ele caiu na mão para mim é um grande mistério até hoje como é que o imposto de renda devolve é claro que não com a presteza necessária mas enfim depois de um ano etc devolve aquela sobra do imposto de renda e o resto é uma dificuldade tremenda como também é nas exportações nós sabemos que as exportações andam extremamente prejudicadas porque esses créditos não são devolvidos isso é um problema de ordem tributária esses créditos não são devolvidos os Estados querem que a União eles reembolsem o montante desses créditos que eles teoricamente tem que pagar aos contribuintes mas realmente não estão pagando é claro que estonera a exportação onerar a exportação impede o desenvolvimento agora isso também tem uma origem histórica uma origem histórica que eu não vou referir aqui por inteiro mas que começa realmente em 1549 com o provimento real o regimento real perdão que o Tomé de Souza trouxe para o Brasil ele com um e o tesoureiro morta do tesouro no Brasil com outro a história começa ali prolonga-se pelo império pela república etc etc e existe uma um apego extraordinário dos poderes locais a um imposto sobre exportação e o ICMS não devolvido não deixa de ser um imposto sobre exportação a reforma de 65 de 65 acabou com o imposto de exportação que era cobrado pelos estados seja dito passagem que São Paulo já não cobrava havia muito muito e muito tempo mas era cobrado pelos estados só a reforma de 65 acabou com isso e deu um imposto à União onde ele exerce um papel puramente regulatório tanto que não se ouve falar deste imposto de exportação mas isto é uma história muito grande e eu não vou referi-la aqui mas é bastante elucidativa sobre a estrutura brasileira e a história do Brasil por outro lado ainda dentro do sistema tributário atual a impedir o desenvolvimento já nem fala em promover porque como eu disse o sistema tributário sozinho não promove o desenvolvimento pode impedir e atualmente impede primeiro esta imensa insegurança em que todos nós estamos imersos uma desordem legislativa muito grande eu já não aguento mais comprar a edição atualizada da constituição brasileira eu tinha uma estava na emenda 35 comprada há pouco tempo mas já estamos na 48 ontem consegui a última edição nem a editora consegue vai até a 45 já tem 3 sobrando e talvez até devesse ser publicado em folha solta seria mais interessante ou então ter um regulamento super constitucional que a cada emenda constitucional corresponde uma consolidação da constituição porque senão fica uma desordem muito grande mesmo porque essas emendas tem muita coisa de contraditório e depois são totalmente casuísticas as vezes dão a impressão de ter um texto de instrução normativa esta que é a verdade isso tudo causa uma grande insegurança insegurança que não é refreada pela jurisprudência muito pelo contrário eu sinto dizer que aí está outra fonte atual de insegurança porque os tribunais superiores pelo menos em matéria tributária fazem sempre me lembrar da célebre área Ladona e Móbile nós vemos uma estabilidade muito grande decisões já estabelecidas repetidamente de repente há uma alteração pelo próprio tribunal há exemplos atuais por este crédito prêmio já havia sei lá quantas decisões dizendo que ele era válido etc de repente o STJ vira e diz que não que não é devido o crédito prêmio o que causa eu até tive uma conversa com um juiz claro que não vou falar em nomes um juiz do STJ que estava indignado com essas mudanças ele estava indignado com a insegurança mas isso é problema dos pares dele não meu eu só a mim cabe refletir em insegurança a mesma coisa no Supremo Tribunal Federal já tem acontecido e está acontecendo esse é que é o grande problema isso traz uma insegurança muito grande a todos ao investidor ao contribuinte até aos pobres os advogados que já não sabem mais o que eu de dizer por outro lado na atuação na atuação do fisco existe também o germe da insegurança atualmente que na minha opinião transmite mesmo é a insegurança do fisco eu explico por que todas essas medidas coativas a começar pelo Cadim e o Cadim pouca gente se dá conta que é reprodução de dois decretos leis da ditadura do Getúlio que depois foram declarados inconstitucionais tão logo o país foi reconstitucionalizado e não se falou mais daquele assunto reapareceu no Cadim que está aí e agora os tribunais aceitam quer dizer era inconstitucional na constituição de 46 mas pelo jeito é plenamente aceito no regime da constituição cidadã de 88 eu só tenho um comentário ou cidadania danada de qualquer forma isto tudo esta instabilidade esta instabilidade prejudica muito o desenvolvimento porque prejudica investimentos afora todos os outros fatores que são extra tributários prejudica o desenvolvimento e prejudica mesmo inclusive isso posso lhes afirmar muitas vezes restringe investimentos externos produtivos não vir para cá para ganhar juros na arbitragem ou para entrar e sair da bolsa rapidamente não investimentos produtivos que não vem exatamente em vista destas destas amenidades da nossa tributação ainda mais o contribuinte foi onerado com um número excessivo de encargos as tais obrigações acessórias e é uma coisa curiosa no Brasil nunca se fez um estudo eu conheço um só não se fez um estudo que eu conheça sobre o chamado custo da conformidade ou seja quanto custa o contribuinte estar sempre conforme com as leis tributárias e este é um assunto que preocupa bastante em outros países e aqui eu conheço duas coisas no congresso da IFA de 1989 um dos tópicos era este vejam como é importante para ser um tópico no congresso internacional da IFA houve um trabalho de um relator brasileiro mas o trabalho era bastante perfunctório e superficial quer dizer que não conta mais recentemente houve um trabalho de mestrado da faculdade de economia e administração da USP que foi realmente muito bem feito é claro que sendo um trabalho de um particular embora tenha contado com o apoio da Brasca para colher dados é alguma coisa muito restrita isto exigiria uma pesquisa muito mais ampla mas os resultados já foram muito interessantes e revelam que no Brasil este custo da conformidade é muito alto e aqui chegamos a um outro a um outro ponto a que o Ivo já se referiu que é da reforma tributária este é um problema muito complicado porque reforma tributária é um assunto que está em discussão no Brasil desde a constituição imperial de 1824 sempre e eu lembro sempre de uma comissão de 1872 quer dizer tem mais de um século daqui a pouco um século e meio de 1872 para repensar aquilo tudo era muito era tudo muito centralizado no império para repensar uma distribuição das fontes de receita entre o poder central e as províncias é interessante ler o relatório desta comissão porque está cheio de atualidade se mudassem algumas expressões ali algumas referências podia ser o relatório de uma comissão atual acontece que na verdade discutir uma reforma tributária implica rediscutir o modelo de federação que temos e a federação brasileira implantada em 1891 embora já fosse um assunto muito discutido a partir da independência a federação brasileira eu digo sempre é uma federação à procura de um modelo a cada constituição que se sucede vem um modelo diferente nunca é o mesmo desde a descentralização da constituição de 1891 já não me refiro a de 1937 que era ditatorial e que aboliu a federação na verdade aboliu a federação mas as outras vem com maior ou menor extensão da autonomia dos estados ou seja maior ou menor descentralização e é curioso notar também no campo tributário que houve a partir da constituição de 46 mais propriamente a partir da reforma de 1965 uma distribuição de receitas que favoreceu estados e municípios sobretudo os municípios mas que em contrapartida trouxe uma maior concentração do poder legislativo na mão da União no campo tributário tudo isso começou com a emenda do Aleomar Balieiro na constituição de 46 que previa que a União podia editar normas gerais de direito financeiro com base naquilo fez-se um projeto de código tributário todo mundo conhece a história que foi enviado ao congresso em 1954 e lá dormiu o sono dos justos até 1965 por que dormiu o sono dos justos porque o congresso não queria trabalhar ou coisa parecida não é porque numa federação um código tributário é um elemento centralizador e esta foi declaradamente a função do código tributário alemão de 1919 que é o pai de todos o código tributário no Brasil é também um elemento de centralização por isso durante o regime da constituição de 1946 ele foi recusado foi aprovado depois com a reforma de 1965 estavam no regime autoritário e centralizador então ele foi aprovado mas acontece que esta centralização do poder legislativo foi acentuada na constituição de 88 que no entanto foi discutida num regime de amplíssima liberdade esta que é verdade e há muita coisa lá de centralização e disso eu sou testemunha pessoal embora não tenha sido constituinte há lá muita coisa cuja inserção foi pedida pelos estados é uma coisa muito curiosa de modo que hoje os estados têm neste campo um poder legislativo eu sou que eu sou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto